Tá, tô frequentando uma igreja há quase três meses, hein? Hã? Três meses, cara, quase três meses. E ainda não contribui com o meu dízimo esse mês. Foi? É, percebi que o pastor e algumas pessoas lá já estão me olhando meio que torto, sabe? Ah, é? Tá olhando torto. Olha, rapaz. Ele tá no Serasa Moral. Tá, tá todo mundo. Aqui no Caminho da Graça, imagina só, hein? Se houvesse esse tipo de olhar torto pra quem não tá contribuindo. Isso. Como é que é, cara? Isso aqui no Caminho da Graça. Ah. E eu fosse olhar torto pra quem não tá contribuindo, eu ia ficar vejo pra sempre. Você ia andar assim, Caio. Você ia andar assim, hein, Angelo? Você ia andar assim. É. E aqui na VTV, então, ia ficar azaroso até não poder mais. Ia virar um quasímodo. Vou olhar. Imagina só. Já estão olhando com censura de Serasa Moral pra ele. Serasa Moral. Eu sou desse, Caio. Aqui, ó. Mas ouvir sua palavra sobre o dízimo, sabe? Uhum. Concordo plenamente com você. Uhum. O cara concorda, fielzinho. Mas como explicar isso ao pastor, Caio? Não dá, né? Não quero sair de lá, Caio. Ah. Me sinto muito bem com a palavra e com as pessoas. O que que eu faço? Meu Deus. Sem pagar, se for proibido entrar sem pagar, o lugar já tá ruim se você não puder ficar de graça lá, né? É. Você não pode ficar de graça? Que graça há. Você promete que leva seu pão e seu vinho. Pergunta aí. Você promete, viu? Agora, mano, se o lugar é bom, eu também já tenho minhas reservas. Porque se você me diz que alguém frequenta um lugar três meses e já começa um olhar atravessado pra ele porque ele não tá dando o dízimo, não tem como eu pensar que esse lugar é bom. Já começa daí. Mas você que sabe, né? Pode ser que eu tenha critérios de decisão humana pra garantirem um nível de envolvimento de qualidade relacional muito diferente do seu. Mas eu jamais ficaria num lugar onde, pra você ter uma comunhão espiritual, a condição fosse esse tipo de contribuição mensal infalível, chamada de dízimo, do contrário, se está em estado de infidelidade pra com Deus, manifestada no ambiente eclesiástico. Sob hipótese alguma, eu me ajuntaria a esse lugar. Não, você que sabe. Pra mim isso é o pior sinal de que não se compreendeu a graça de Deus. É quando ela tem preço pra qualquer coisa. Ou ela é condicionada por qualquer preço. Você entendeu? Segunda coisa, eu sugiro que você entenda melhor o que eu digo sobre dinheiro. Vá lá no caiofabio.net, escreva a palavra graça, vai aparecer entre milhares de links, um chamado Uma Graça que Poucos Desejam. Ou escreva a palavra poucos, ou a palavra desejam, lá em pesquisa, que você chega nesse livro. Não é um texto. Tem um texto, uma carta, não sei o que, mas tem um livro inteiro meu, de graça postado lá dentro. Tanto quanto tem pra download, tanto quanto tem pra adquirir na loja do site. Tem também de graça. Tem também, na pesquisa, o livro inteiro no conteúdo do site. Vá lá e leia. Uma Graça que Poucos Desejam. Disponível pra você. Aí você vai entender o que o Novo Testamento fala sobre dinheiro. E sobre como a gente deve lidar com ele e usar bem o dinheiro. Usar pra nós mesmos, usar na relação com o próximo. Com as expressões de graça que o dinheiro investido em amor e no socorro ao necessitado e as necessidades reais da vida, provoca e produz. O bom uso do dinheiro é culto a Deus. O mau uso do dinheiro é culto ao dinheiro. Sempre. Então vá lá que você vai me entender e vai entender melhor tudo isso. Tá bom?